Bom dia, boa tarde e boa noite. O senhor está vendo o nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. E aquele abraço a todos os inscritos que não estão sempre com a gente, os amigas e amigas. Você que está chegando aí, seja bem-vindo aí. Mega Senac, como é o concurso de 1544, foi para 65 milhões, foi dia 34ª-feira. E vamos aqui para a nossa resenha aqui do concurso de 1543. Resultado foi 2, 5, 27, 30, 46 e 53. E o nosso análise aqui veio 4 dezenas, é dezenas 5, 30, 46 e 53. O nosso próprio pessoal é dezenas 27, né? Então, vem próximo do 54, né? Vem o 53 atrás aqui, vem próximo. Próximo do 35, também o 46. E dezenas atrasada veio mais uma, foi a dezena 46. Mais uma atrasada surgindo aí. O concurso anterior tinha vindo mais uma atrasada, foi a dezena 25, né? Agora vem mais uma 46 aí. Então, vem 5 dezenas aí, cada um do nosso palpite aí, né? Vamos lá na resenha, na tabela da visão. Olá, esse aqui é a tabela da visão do concurso de 1543. Resultado foi 2, 5, 27, 30, 46 e 53. O nosso palpite do Ré dezenas 53, tinha pegado lá na diagonal. E o palpite 4 é dezena 27. Pegado abaixo aqui na diagonal. Por dezenas aí. Esse aqui é a tabela da cena do concurso de 1543. Resultado foi 2, 5, 27, 30, 46 e 53. Os nossos palpites aqui, né? O palpite 1 é dezena 46. O Ré dezena 26 pega na horizontal e na diagonal. Então, vem uma dezena aí, né? Vamos ver se mostrou mais dezenas. Essa 2 ficou evidente. 2 não tá evidente, né? Tem dois próximos aqui, né? Também, né? A gente vai pegar até a dezena... Deixa eu ver aqui. A 29 acima, né? É, 2 indicativos. Indicativos aqui, 2, 3 dezenas, né? Diagonal. Mostrando evidente. Eu acho que eu peguei a dezena 29, né? Só mostrando também a 22, esse 1, 2, né? Vamos ver a dezena 5, se ela ficar evidente. 5, 5 não tá evidente. Dezena 27. 27 aqui já tá evidente. Eu tinha pegado a dezena 7, ó. É que acabou o fim da dezena 27 aí. Dezena 30. 30. Isso não tá evidente, né? Evidente, né? Dezena 53. 53. Deixa eu ver aqui. Não tá mostrando a vertical, né? Aqui também é a vertical. É a vertical, mostrando, né? Não tá tão evidente, né? A gente tá mostrando aí. Na diagonal, tá mostrando mais. Na diagonal. Então, posto indicativo, né? Vamos lá na resina da tabela da chave. Olá, esse que é a tabela da chave do concurso 2.543. Resultado foi 2, 5, 27, 30, 46, 53. Os nossos pauvres não conseguem pegar nenhum, né? Vamos ver se mostrando a tabela aí. Vamos ver se a 2 não mostrou. A 2 tá bastante evidente aqui na vertical, né? Dois indicatinhos cercanos. Eu peguei ainda a 29, ó. Tem um meio aqui, ó. A 2 aqui na vertical. A 5. Vamos ver se a 5 tá evidente. A 5 não tá evidente. E a dezena é a 27. Se a 27 mostrou. Se a 27 não. Ah, mostrou aqui na diagonal. Peguei a 37. Um meio que passa a 27 aí. A 30, né? Se a 30 tá evidente. Se não for evidente, 46. A 56 já tá chegando aqui, né? Na horizontal. Vamos ver a 53. 53 também aqui na diagonal. Gosto também. Diagonal 53, 27. Próximos aí. Vamos lá pro concurso de 1.544. Vamos ver com 65 milhões. Aqui na quarta-feira, dia 30. Vamos que vamos, né? Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade. Do concurso de 1.544. Nosso palco pessoal tem a dezena 7, 13, 38, 50, 51, 54. O nosso análise por coluna. Tem uma coluna. Temos a dezena 11, 21, 31, 50. É o nosso palco pessoal. Vamos lá, 2. Temos a 32, 42, 52. Vamos lá, 3. Temos a 3, 3, que é o nosso palco pessoal. 23, 33, 43. Vamos lá, 4. Temos a 4, 14, 34, 54. É o nosso palco pessoal. Vamos lá, 5. Temos a 15, 35. E como nós aceitamos a 6, 16, 36, 56. Vamos lá, 7, 17, nosso palco pessoal. 17, 37. Vamos lá, 8, 18, 28, 30. O nosso palco pessoal, 48, 58. Como nós temos a 19, 29, 39. 10, temos a 40, 50, nosso palco pessoal e 60. Dezenas atrás de concurso que é a dezena 46. Vamos fazer atrasado aí, né? Atrasado temos a 11, 21, 42, 43, 13 atrasada, 14, a 4 e a 14 atrasada. Temos também a 54 atrasada, 35 atrasada, 16 atrasada, 7 atrasada, 18 atrasada, 38 atrasada e 58 atrasada. Temos também a 29 atrasada, 40 e 50 atrasada. Dezenas atrás, estamos atrasada aí. E aquela boa soja a todos nós. Olá, isso aqui é a tabela da visão do concurso de 1544. Nosso primeiro palco pessoal, o nosso primeiro palco pessoal é 21, peguei na diagonal, 43, peguei diagonal, 48, diagonal, vertical, 39, 39 na diagonal, palpite 2 peguei a 51, diagonal, 38. 38, 38 na diagonal, na vertical, na vertical, 53, 53 na diagonal, sabe que está retornando aí, né? 17, 17, 17 na diagonal, 17, 17 na diagonal, e palpite 3 peguei a 58, 58 na diagonal, 16, 17 na vertical, diagonal, 42, diagonal, diagonal, 15, diagonal, e palpite 4 peguei a 41, diagonal, 52, diagonal, 36 na vertical, diagonal, 36 na vertical, diagonal, 36 na vertical, diagonal, 37, 27 aqui na vertical, diagonal, palpite 5 peguei a 32, diagonal, 49 na diagonal, diagonal, 23 na horizontal, 34 na horizontal, 34 na horizontal, também ainda, 34 embaixo, e palpite 6 peguei a 54 na diagonal, 45 na diagonal, 45 na vertical, 35 na vertical, boa sorte a todos nós, boa sorte a todos nós, olá, isso aqui é a tabela da cena do concurso da 2544, nosso primeiro palpite 6 na vertical, 43 na horizontal, 43 peguei a 54, 43 peguei a horizontal, 43 peguei a horizontal, 43, 43, Free peguei a tela e 3 peguei a horizontal, 22 peguei a 11 na horizontal, parquei a 10 bc esse lado aí né, vai ser uma quem tem chamativa né, a mais chamativa a 15, 15 se pegar aqui na horizontal tá mostrando na vertical horizontal também próximo a 34 a 54 18 18 na horizontal o diagonal 39 39 pegar aqui na horizontal o opi de três pegar 31 eu tenho aqui na diagonal de água na centro e chamativa a 37 e sete na horizontal 28 28 e o menor horizontal 17 aqui na vertical né também na diagonal posso aqui 11 se você tem que fazer o imposto e estamos tomar dezena né também na cena 35 e tem a e tem quatro também né 23 e 57 uma 53 sabe que tá retornando aí temos aí a 49, 19 a 26, a 46, só tá repetindo acho que tá aí até a 34 aí novamente 53 também a 57 a 56 tá presente aí né tá surgindo esse concurso né 56 38 e boa sorte a todos nós e vamos lá na tabela da chave Olá, isso aqui é a tabela da chave do concurso de 1544 meus primeiros pausias era 29 29 peguei na horizontal 35 35 35 se vou pegar ela aqui na diagonal na horizontal novamente 17 17 17 17 aqui na vertical e horizontal 17 deixa eu ativar 2 aí se não for uma 37 né deixa eu ativar também na vertical e 37 e palpite 2 né pegar 14 na horizontal 10 e na vertical 43 na horizontal posso também 35 Jones ansell E aí 52 52, 52 na horizontal, ao pitch 13 peguei a 36 aqui na horizontal, tá tão próximo de cartilha, mas tá mostrando aí, e a 21, 21 peguei ela aqui na diagonal, horizontal também tá mostrando, 38, 38 na horizontal, também tá mostrando a dezena aqui no terminal 19, peguei a 29, só vai ser a 19, esticar o chamativo, temos aí a 31, 39, 49, 14, então está aqui o nosso palco em 2, também temos a 18, 45, 12, 42, 34, 15, 11, 41, até bem aqui próximo, tem uma aí, tem a 24, 16, 37 né, vertical, e a 17, eu vou deixar 37, também a 53, só que tá retornando aí, aí a 54 aqui na diagonal e aqui né, posso, e agradecer a todos que tem até aí no finalzinho do vídeo com a gente aí, os amigas e amigas, você também que tá chegando, seja bem-vindo, todos mensalmente positivos, até aí boas energias, tá trazendo um bom resultado aí, e vou ficando por aqui né, e valeu.